Seja bem-vindo aqui, xalom, graça e paz, aleluia, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, nós estamos aqui nessa noite para adorar a Deus, essa é a nossa aula inaugural da escola Petfinder, escola Issacar, daqui a pouco a gente vai estar falando um pouquinho sobre a escola, mas nesse momento eu queria que você, que já cumprimentou essa pessoa que está do teu lado, procura um parceiro de oração, de dois em dois, homens com homens, mulheres com mulheres ou casal, queria que você orasse com alguém, não fique sozinho não, ore com alguém, você vai abençoar a vida do seu irmão, você vai profetizar sobre ele, sobre ela, você vai aclamar ao Senhor que verdadeiramente derrame uma graça, uma unção poderosa sobre a vida do seu irmão, da sua irmã nessa noite, peça a Deus que gere fome e sede no seu espírito, nós estamos aqui para começar uma escola de profetas, então nós não podemos vir para cá com nenhuma expectativa menor do que fome e sede do Senhor, quanto maior for a nossa fome, a nossa sede, maior será correspondido a nossa expectativa em Deus, mas eu tenho certeza que o Senhor Ele quer e Ele vai nos surpreender aqui, Deus Ele vai nos surpreender, Deus vai fazer além daquilo que nós esperamos, daquilo que nós pedimos, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos pedir, que nós devemos expressar aquilo que está no nosso coração, você é um profeta do Senhor, por isso usa a Tua boca para profetizar sobre o seu irmão, usa a Tua boca de profeta para ministrar sobre a vida dele e sobre a vida dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, oh aleluia, louvado seja o Teu nome Senhor, aumenta a Tua presença aqui neste lugar Pai, não queremos nada menos do que a Tua vontade plenamente sendo realizada em nosso meio, em nossas vidas, oh Deus, ativa o nosso espírito agora Senhor, tira toda a preocupação, toda a ansiedade, tira Senhor, tudo aquilo, oh Deus que vem querendo nos afastar Pai, nós repreendemos a autoridade do nome de Jesus Cristo e declaramos que este lugar é consagrado ao Senhor, a nossa vida é consagrada ao Senhor, a nossa boca é consagrada ao Senhor, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito pertence a Ti, queremos te dar o melhor que nós temos aqui neste lugar Pai, queremos entregar o melhor que nós temos ao Senhor e nós temos aqui neste lugar Pai, queremos entregar o melhor que nós temos aqui neste lugar Pai, derrama Senhor, derrama, e Ele vive, e Ele vive, e Ele vive, e nós Te adoramos, e nós Te exaltamos, e nós Te adoramos, e nós Te adoramos, e nós Te adoramos, e nós Te ame e leva a sala do trono, e mostra Tua beleza, quero ver Tua face, e me leva a sala do trono, mostra Tua beleza, quero ver Tua face, e me leva a Jesus, 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 queremos ver Tua beleza, ser exaltado, ser bem-vindo Espírito Santo de Deus, vem como vento impertuoso neste lugar, vem como língua de fogo, e vem a queimar, porque o Espírito se derramará sobre toda carne, o Espírito se derramará sobre toda carne, boa noite Jesus, boa noite Jesus, boa noite Jesus, boa noite Jesus, bem-vindo Espírito Santo, Posso crer no Amém Se Ele vive E temor não há Onde está a morte, a sua vitória E pois eu pensei E eu sei E que a minha vida E está nas mãos Do meu Jesus Que vive, está Ele vive aqui nessa noite Porque Ele vive Rei, eu posso crer no amanhã E pois é que entre o Rei da glória E temor não há Abriu por trás as vossas cabeças Pois eu pensei E eu sei Jesus E lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Beauty, lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus E Jesus Então me leva A sala do trono Mostra a Tua beleza Eu quero ver pra paz Me leva Então me leva A sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua paz Nos leva nessa noite A sala do trono E a sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua paz E me leva A sala do trono Tua beleza Quero ver Tua paz E de dentro Pra fora Vem queimar em mim E de dentro Pra fora Até me consumir E de dentro Pra fora Vem queimar em mim E de dentro Pra fora Até que Vem e beija-me Com Tua glória Vem e beija-me Com Tua glória Vem De glória em glória De glória em glória Vem e beija-me Senhor a Tua raça eleita canta Vem e beija-me Vem e beija-me Com a nação santa canta Vem e beija-me O sacerdócio real canta Vem e beija-me O povo exclusivo canta Tua glória Vem e beija-me 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 E conto agora Vem e beija-me E conto agora Vem e beija-me E com Tua glória Santo 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 Levantamos o Teu nome, Jesus E digo de louvor Tu és Santo E Santo Santo E é o Senhor Teu Poderoso E digno de louvor E digno de louvor E amém E amém Porque dEle E por meio dEle E para Ele São todas as coisas A Ele Pois a glória Eternamente Amém Aleluia Lindo Jesus Lindo Jesus Lindo Jesus Estrela da manhã Estrela da manhã E você me libertou E me curou E Tu és bom E Tu és bom E Tu és bom Em todo o tempo És bom E justiça está em Ti Teu amor Teu amor Teu amor E Tu és E Tu és bom E em todo o tempo E justiça está em Ti Justiça está em Ti Lindo Jesus Lindo Jesus Lindo Jesus Estrela da manhã E eu cantarei a Ti O que posso te dar O que posso te dar O que posso te dar Por tudo que Tu és Dizemos pra Ele E você me libertou E me curou E Tu és bom E Tu és bom E em todo o tempo És bom Justiça está em Ti Teu amor É pra sempre E Tu és bom E em todo o tempo És bom E em todo o tempo Justiça está em Ti Teu amor É pra sempre Nós vamos levantar As nossas vozes E o Teu amor Dura pra sempre E o Teu amor Dura pra sempre E o Teu amor Dura pra sempre E o Teu amor Dura 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 pra sempre Dura pra sempre Dura pra sempre Senhor Te amo Dura pra sempre Dura pra sempre Dura pra sempre Dura pra sempre E o Teu amor Dura pra sempre Dura pra sempre Nas nossas vidas Eu e minha família desfrutamos de um milagre Hoje na nossa vida Minha avó estava internada na UTI Já tinha duas semanas E não conseguia vaga nenhuma Minha mãe já estava em Guaçuia duas semanas Foram semanas muito corridas E minha mãe hoje à tarde Juntou com os irmãos dela lá em Celina E falou assim, gente Nós cremos num Deus que pode todas as coisas E eu falei com ela no telefone Ela falou comigo E antes de ir para o hospital Ela juntou os irmãos Ela falou, Vitor, Deus está colocando algo no meu coração Ela juntou os irmãos e eles ali oraram Senhor, porque o Senhor pode fazer mais do que nós pedimos ou imaginamos Quando eles chegaram no hospital Aquela transferência estava preparada Eles estão chegando hoje à noite aí com a minha avó Hoje é um dia propício para milagres A nossa vida é terreno do agir de Deus E essa música diz assim Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu e tua glória contemplar Nós te clamamos E nós te convidamos E nós te desejamos 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 Nós te desejamos E nós te adoraremos E você conta o teu altar E nós te desejamos Vem ó Deus Vem ó Deus Venha ó Deus É o teu altar Quero ouvir o som do céu E tua glória Vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu E tua glória E com o tempo há E nós te damos E te damos honra E te damos glória E teu é o poder Pra sempre e a lei E te damos E te damos honra E te damos glória E teu é o poder Pra sempre e a lei Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu E tua glória E tua glória E a igreja do Senhor E te damos glória E teu é o poder Pra sempre e a lei Pra sempre e a lei O Senhor É o teu amor E começa a profetizar E começa a profetizar Sobre o céu Neste lugar Começa a profetizar Sobre essa escola Que está começando hoje Começa a profetizar Sobre a nossa cidade Começa a profetizar Sobre a vida Sobre a sua própria vida Sobre a vida Sobre a vida da sua família Se você tem alguém Se você tem alguém Na tua casa Que não conhece É o Senhor Começa a profetizar Que será um ano Um tempo de salvação Pra sua casa Aleluia 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 Aumenta o volume Da intensidade Do teu Espírito Espírito Santo de Deus Nós te agradecemos Pela tua presença Nós te pedimos Aumenta a tua presença aqui Aumenta a tua presença aqui Vem com o teu fogo Vem com o teu poder Vem com a tua glória Te damos glória Te damos glória Dos céus Vemos recebido Dos céus Vemos recebido E aos céus Nós elevamos A nossa adoração Recebemos os céus E devolvemos Pros céus A nossa adoração Aleluia 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 Toda honra Toda glória Te damos glória Aleluia Te damos glória Aleluia Aleluia Obrigado Pai Pela tua graça Pela tua misericórdia Senhor Precisamos Precisamos mais Do Senhor Dependemos mais Do Senhor Vem com o teu poder Sobre nós O que nós te pedimos Pai Te agradecemos Em nome de Jesus Dê um aplauso a ele Querido O mais forte que você puder Aleluia Pode se assentar no seu lugar Ascenda os rios aí pra gente Por favor Aleluia Temos uns avisos rápidos Bem rapidamente Pra dar aqui E pedir que o Yarley Já deixasse aí na agulha O vídeo Amados Nós estamos Inaugurando A nossa A nossa escola Issacá Hoje com Esse tempo agora Com o módulo Petfinder Muita gente perguntando Passou o que significa isso Há uns anos atrás Mais exatamente Em 2014 Nós estivemos fazendo Um prático Em Santiago No Chile Porque toda escola Nossa a gente faz Um prático Eu aposto O Zenir Nós já fomos A muitos lugares Levando essa escola No Chile Ontem Tivemos um grupo De alunos Por isso que eu estou Vestido com essa camisa Quem gostou Da minha camisa aqui Quem gostou Estou bonito irmãos Isso aqui é uma capulana Feita de capulana É uma roupa africana Estou bem africano Nós chegamos ontem A noite da África Com um prático Da escola anterior Nós trabalhamos Missões Evangelismo Missões proféticas Urbanas Evangelismo E numa dessas ocasiões Em 2014 Ali no Chile Nós estávamos Uma reunião profética Um culto começava Normalmente lá A igreja Uma igreja muito profética O culto começa 10 horas da manhã Mas não tem hora Para acabar Nesse dia Até 4 horas da tarde 5 horas da tarde 6 horas de reunião Imagina Você vem para um culto Uma hora e meia Duas horas Fica querendo ir embora Lá os irmãos Não tem vontade de ir embora O culto dura Tarde inteira Muitas crianças profetizando Adolescentes Um mover de Deus tremendo E numa dessas ocasiões Eu recebi uma palavra E o apóstolo Marcelo Ele gritava no meu ouvido Essa palavra Pathfinder Eu não entendia Eu não conhecia Essa palavra E no final Ele traduziu para mim E nesses últimos 3, 4 anos Eu tenho estudado Muito sobre isso Tenho buscado muito O Espírito Santo de Deus Revelação sobre isso E traduzindo em rápidas palavras Literalmente A palavra Pathfinder É uma palavra em inglês Significa aquele que vai à frente E abre caminhos Mas profeticamente dizendo É aquele que abre caminhos Trilha em caminhos Que é o destino profético De Deus para a sua vida Porque Deus tem um propósito Quem concorda com isso? Deus tem um propósito Lá no Salmo 139 Diz que o Senhor Tem um livro escrito Ao nosso respeito A questão é O que nós estamos vivendo Ao que Deus escreveu Ao nosso respeito Então Pathfinder É você alinhar A sua vida atual Ao propósito de Deus Então essa é a proposta Da nossa escola Eu queria que você me ajudasse E dissesse para o irmão Que está ao teu lado Deus quer alinhar a sua vida Ao propósito dele Diga para ele E se isso acontecer E vai acontecer Aí você está profetizando Amém? E vai acontecer Repete Então você se torna Um Pathfinder Aquele que abre caminhos Amém? Basicamente é isso Se você quiser conhecer mais Você tem que continuar na escola Porque nós vamos descobrir juntos Até dezembro O que verdadeiramente significa Esse mover profético para nós Eu queria dar uns avisos rápidos A nossa escola está começando hoje A aula inaugural Mas até a terceira aula Como em todas as escolas que a gente faz Ainda a possibilidade de matrícula Então nós deixamos aí Na sua cadeira um folder Se você tem alguém Se você conhece alguém Que você gostaria de trazer para essa escola Até no dia 20 Até o dia 15 Tem aula dia 1º, dia 8º Dia 15 de agosto Ainda a possibilidade de inscrições A escola acontece presencialmente Mas também à distância Nós temos agora várias pessoas conectadas Alunos à distância Daqui do estado Pessoas que fazem faculdade Que às vezes não podem vir presencial De fora do estado E de outros lugares também Nós trabalharemos nessa escola Com apostila Eu fiz A gente fez um protótipo só Essa é a apostila Escola de Profetas Pathfinder Uma apostila com 17 capítulos Todas as nossas aulas Serão baseadas nessa apostila Que todo aluno da escola Deverá adquirir O investimento da apostila É 60 reais Eu estava conversando com o apóstolo ali Trabalho incansável, irmão De 5 meses Trabalhando, escrevendo Pesquisando E algo que você vai Poder estudar Poder acompanhar as aulas Através desse material Nós não temos hoje Só tem esse exemplar Só para mostrar Mas a partir de semana que vem A gente já vai trazer para os alunos Ok? E tem outros livros também Que a gente vai estar indicando E alguns livros Que serão inclusive gratuitos Nós temos também Alguns outros materiais da escola Que você pode levar para divulgar Fichas de inscrições Quem está aqui Não fez inscrição E deseja fazer inscrição Levanta a mão Na escola Tem alguém aqui ainda? Aqui Eu queria pedir aos irmãos Lá atrás Que me ajudassem Mantém a sua mão levantada Você vai receber a ficha Amor Tati Ajuda aqui Tem pessoas aqui Querendo ficha Pede aos irmãos aí Bela Traz aqui Levanta a mão E você que quer a ficha Eles vão entregar ali para você Como eu disse Toda escola A gente tem uma possibilidade De um prático Essa escola Que acontece no segundo semestre Como no ano passado Nós fizemos uma escola De adoração Levanta a mão novamente Que a Isabel está lá para entregar Você que quer a ficha de inscrição Fica a mão levantada Só um instantinho No primeiro semestre Nós tivemos a escola De evangelismo E missões urbanas Fizemos o prático Em Moçambique Nesses últimos dias E nesse segundo semestre Há uma possibilidade Ainda que não está Totalmente concreta Que eu mesmo Ainda não tenho A minha certeza 100% Que eu vou Embora no meu coração Tenha muito desejo E esteja orando por isso Mas a gente Todo ano participa De uma conferência profética Na cidade de Auschwitz Na Polônia Já tem três anos Eu, apóstolo Zeny Apóstolo Leire Mais outros irmãos No ano passado Nós levamos alguns alunos Da escola para lá também Que puderam ir E a gente tem essa possibilidade Na próxima semana A gente vai estar trazendo Mais informações Me ajuda aí, Ialo Eu queria passar aqui Rapidamente para vocês Algumas fotos De como foi O nosso prático Lá em Moçambique Lá em Maputo Irmãos Foi algo assim Surreal Foi muito surpreendente Eu já tinha ido lá Em 2013 O apóstolo Zeny Já foi lá outras vezes Nós temos um casal de pastores Que atua Com o trabalho Missionário lá também Em Maputo Uma comunidade chamada Polana Caniço Mas realmente A gente foi surpreendido Pela realidade Das coisas Que nós vimos ali Então enquanto esse vídeo Vai passando Eu vou te explicando Alguma coisa rapidinho É uma realidade Muito difícil Irmãos Muito difícil A gente foi Em algumas comunidades Eu não estou falando Sobre o interior De Moçambique A gente foi Aos arredores Na grande capital Maputo Aos arredores E a gente vê ali Crianças famintas Crianças Que não tem Comunidades Que não tem Nenhuma forma De saneamento básico Iluminação Água encanada E nós Os alunos Da escola Nós levamos As nossas malas Alimento Alimento nem tanto A gente comprou lá Alimento para doar Mas levamos Material escolar Brinquedo para as crianças Levamos bolas de futebol Para o pastor Clarismundo Porque ele tem um projeto Com crianças E adolescentes E jovens Na área do futebol Nós conhecemos A maior missão A maior missão Evangelica humanitária Do mundo Que fica lá em Maputo Em Moçambique Da missionária Hyde Baker Ela tem uma base Missionária Na verdade não é uma São várias bases Nós conhecemos Uma delas Numa cidade chamada Mochava E inclusive Quem lidera essa base É o pastor Gessé Um brasileiro Um homem que tinha Era um empresário Um empreendedor Há 25 anos atrás Na cidade de Belo Dezão de Minas Gerais E naquele tempo Ele recebeu um chamado De Deus Largou tudo Irmãos Largou tudo E foi para Moçambique Sem saber exatamente O que fazer Ele, a esposa E duas filhas Inclusive elas foram criadas Junto com a Eli Ruama Elas são muito amigas E esse irmão Esse pastor Ele começou um projeto Em um lugar Logo depois da guerra Civil em Moçambique E ninguém dava nada Para aquele lugar O governo cedeu Esse espaço É um terreno De mais de 120 mil metros quadrados E hoje ali É uma verdadeira cidade Refúgio Um projeto lindo Eles construíram lá dentro Debaixo de uma visão de Deus Uma torre de adoração Intercessão 24 horas E nós fomos Estamos lá Praticamente começamos A inaugurar aquela torre Ela está ainda É um protótipo É um projeto Ela está pronta Mas ainda está começando A cadastrar os turnos De oração Intercessão E Deus tem feito E Deus tem feito Uma obra de avivamento Naquela nação Os próprios moçambicanos Têm sido despertados Para o reino de Deus Nós inclusive recebemos aqui Recentemente Um ano com a gente Fernando Ele fez essa escola também Nós temos aqui O apóstolo Zeni O apóstolo Leila Adotaram o moçambicano Irmãos A vontade que dá Eu levei a minha filha Meu genro, o Johnny Eles queriam trazer os meninos No colo para cá Até porque eu acho Que meu neto vai ser Mais ou menos assim Bem moçambicaninho Mas a vontade Que a gente tinha realmente É trazer, adotar Ontem o apóstolo falou E aqueles quatro irmãos Como que faz para trazer Eu não sei exatamente Mas realmente O desejo do nosso coração É fazer algo mais É fazer algo mais A escola Issacal O intuito da nossa escola Não é você ficar sentado Nessa cadeira Aprendendo Recebendo conhecimento De uma apostila Mas a nossa intenção É ao contrário Não é fazer você Ficar aqui aprendendo É tirar você daqui E levar você para fora Porque a visão da igreja Não é ficar A visão da igreja é ir Diga aí para o seu irmão Nós não temos que ficar Temos que ir Aleluia Então eu creio que Deus Realmente quer nos incentivar a isso E a gente vai fazer um momento Agora vamos continuar adorando o Senhor Vamos levantar uma oferta Para esses projetos Passou o Ramon Fica em pé aí Passou o Ramon Por favor Está vestido igual eu Passou o Ramon Está ali atrás É pastor de igreja Batista De Carangola Ele foi com a gente Lá para Moçambique Irmãos o pastor Ramon Ele voltou ontem Eu fiquei até meio com vergonha dele No avião Ele veio de pijama Ele voltou de Moçambique Aqui de pijama Literalmente de pijama Sandália de dedo E uma meia no pé E todo mundo ficava olhando para ele Sabe por quê? Porque ele doou tudo o que ele tinha Ele doou os tênis Camisa Calça Hoje teve até que comprar roupa Para vir aqui na aula inaugural Porque ele deixou tudo para trás O apóstolo já tinha falado isso para ele E aconteceu Mas não tem como ser diferente Irmãos É realmente Você tem vontade de doar De entregar E nós temos essa oportunidade agora De fazer essa oferta Nós queremos destinar para esse projeto Para o projeto Ubuntu também Que é um projeto que a gente tem Eu acho que você recebeu um folder aí E você tem a oportunidade de semear Numa terra fértil Que é em missões Esse é o nosso objetivo Nesse último ano Nesses últimos três anos Através do projeto Ubuntu Nós já conseguimos destinar Praticamente o valor de um carro zero Mensalmente Ao longo desses meses Para esses projetos Eu tive a alegria de ver uma família Que nós temos sustentado Através desse projeto Que são crianças Que nós conhecemos em 2013 Lá em Moçambique Vítimas Os pais vítimas Morreram vítimas de AIDS E a gente tem sustentado E a gente viu como que Deus Tem feito uma coisa linda Na vida dessa família Queria que você orasse nessa hora E nós vamos ofertar ao Senhor Em nome de Jesus Pai, nós te agradecemos Por essa oportunidade Entregamos ao Senhor A Deus Esses trabalhos Missionários Os nossos missionários São lá no campo Como o pastor Clarismundo A Deise A pastora Carminha A pastora Marta A pastora Gessé A pastora João A pastora Salomão Tantos outros líderes Pai, pastores Que conhecemos ali Estão literalmente A Deus Entregando a sua vida Dedicando o seu tempo E tudo que tem Os seus recursos E nós que vamos ali Ficamos alguns dias E fazemos alguma coisa Mas nós sabemos Que podemos fazer um pouco mais Podemos a Deus Doar um pouco mais Podemos ajudar um pouco mais Pai, podemos ofertar um pouco mais Para missões Que o Senhor possa realmente Nos despertar Para essa realidade Não apenas Ó Deus Uma visão romântica Mas uma visão concreta De atitude De amor Revelado Expresso em atitudes Desperta o nosso coração Desperta a igreja do Senhor E que ó Deus E que ó Deus Essa oferta Seja consagrada a Ti Para esse destino É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Quando nós louvamos a Deus Pode sair do seu lugar Pega a tua oferta E eu vou te contando Mais uma história Eu conheci um casal Irmãos Um homem Um homem De cinquenta e poucos anos Uma missionária De sessenta anos de idade Os dois largando tudo Ele e um administrador De empresas Lá em Campinas São Paulo Largando tudo Abandonando tudo E agora eles estão Indo para Para Namíbia Para Tanzânia E eles vão aprender Um dialeto Que é pouquíssimo falado Para que eles possam Ir lá para o meio do mato Lá no meio dos leões Dos rinocerontes Pregar o evangelho de Jesus Um lugar irmãos Que não tem água As pessoas Para matarem a sede Tem que furar O lombo do animal Da vaca Ou do boi E beber o sangue Porque não tem água Para beber E para comer Eles comem Chima com rato Eles fritam o rato Misturam com o chima E comem Esse casal Que eu conheci Eles estão se preparando Para ir para esse lugar O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Amém? Deixa eu chamar o apóstolo Zeni aqui Ele vai estar apresentando O apóstolo Roberto Nosso apóstolo Nosso pastor Homem que nós amamos muito E que nós temos o privilégio De ter entre nós Aqui nessa noite Amém Graças e paz irmãos Amém? Hoje é uma noite Bem especial Que é o início Da escola Mais uma escola Mais uma escola A gente tem oportunidade De ter aqui E seria interessante Você poder Continuar na escola Até o final E que Deus abençoe Que eu me consiga A sua passagem E consiga também Levar os irmãos A Auschwitz Que vai ser uma experiência Também Muito boa para você Você vai estar Com homens de Deus Ali Pisando Naquele Campo de concentração E certamente É sempre um tempo De profetizar Sobre a Europa Sempre que nós Sempre que nós vamos Ali Os ministradores Eles ministram Em ministrações Proféticas Onde nós Fazemos atos proféticos E oramos Pela Europa Então esse ano Também não vai ser diferente E eu espero Que vocês consigam isso A gente consiga isso Eu esse ano Não vou Eu me vai Como eu não fui a África Estou envolvido Num projeto aqui De construção Não posso sair Mas Certamente Vai dar certo Eu me vou conseguir Levar vocês lá Amém Glória a Deus Já inicia o curso Já colocando isso No coração Eu vou fazer parte Do projeto prático Da escola Amém Glória a Deus Ixi Tá mal De novo Né Isso De novo Até o cara lá é profeta O menininho já De novo Dando outra oportunidade Então em nome de Jesus Eu quero crer Que você vai conseguir Amém Glória a Deus Aleluia Apóstolo Roberto Apóstolo Roberto É Da igreja Monte Sião Em Guarapari Mas Ele lidera Todas as igrejas Monte Sião Não só em Guarapari Mas é líder Do ministério Monte Sião E também Lidera Outros pastores De outras igrejas Outras deluminações Tá Que ele lidera Amai Que é um ministério Abrangente Abrangente E é o meu líder Amém Amém Você hoje vai beber De uma fonte limpa Amém Então pode estender Sua mão pra cá Vamos abençoá-lo Em nome de Jesus Pai querido Eu quero te agradecer Pai Pelo meu líder Pai Que está aqui hoje Pai Esse homem Que o Senhor Separou A Deus Para cobrir a vida De muitos pastores No Brasil E em outros lugares Da terra Pai Jesus Obrigado Pela sua cobertura Pelo seu amor Pela sua unção Pela sua graça Senhor Obrigado Pelo ministério Que o Senhor Tem dado a ele Senhor Ele é um apóstolo Nessa nação Pai E tem desenvolvido Um trabalho Senhor Importantíssimo Na vida De muitos pastores Pai Obrigado Senhor Pela sua cobertura E também A Deus Eu quero te pedir Que o Espírito Santo Do Senhor Possa falar Através dele Ao nosso coração Nessa noite Pai E que nós Recebamos a sua palavra Diretamente do teu trono Pai E saiamos daqui Senhor Renovados Abençoados Fortalecidos Pai Pela palavra Do Senhor Através do apóstolo Roberto Pai Nós oramos assim No nome de Jesus Amém Senhor Amém Graças e paz Igreja do Senhor Jesus Bom estar aqui Novamente É que sempre Com muita alegria Quando Deus Me proveu A oportunidade De aqui Ministrar a palavra Bom também Conhecer Muitos aqui Que eu não conhecia E ouvir Essas boas notícias Da África Eu gostaria Que você Se colocasse De pé Mais um pouquinho E dá pra projetar Pra nós Levítico Levítico Capítulo 26 Vamos ler Alguns versículos Levítico 26 Do verso 1 Até o verso 13 Essa palavra Sábados E habitarei Cairão No meio No meio No meio de vós E serei O vosso Deus E vós sereis O meu povo E o verso 13 Eu sou o Senhor O vosso Deus Que vos tirei Da terra Dos egípcios Para que não fossem Seus escravos E quebrei Os canzis Do vosso julgo E vos fiz andar Eretos Ou erguidos Antes de você Se assentar E arde e volte Por favor Verso 1 Verso 2 E nós vamos conversar Um pouquinho Sobre essas coisas Aparentemente O versículo Não tem muito a ver Com a escola Mas vamos ver O que Deus Quer falar conosco Aqui nessa história Não fareis Para vós ídolos Nem para vós Levantareis Imagens escupidas Ou de escultura Nem coluna Nem poreis Na vossa terra Pedra com figuras Para vos inclinardes A ela Porque eu sou o Senhor Vosso Deus Verso 2 Guardareis os meus sábados E reverencereis O meu santuário Eu sou o Senhor Verso 3 Até o 3 Se andares os meus estatutos E guardares os meus mandamentos E os cumprides E assim Deus Começa a colocar Uma série de benefícios A partir do verso 4 Diga assim Senhor fala comigo Pode se assentar Esse texto Levítico 26 Sempre foi muito Eu gostei muito Sempre muito dele Tem uma série de ensinamentos Aqui tem o verso 42 Verso 43 Mas eu quero pontuar Algumas coisas aqui Nesse texto Até o verso 13 Principalmente hoje Que nós estamos falando Sobre destinação profética Sobre um novo ciclo Que vocês estão iniciando Porque não é o melhor caso Essa escola Iniciar-se Inclusive no dia 1º de agosto A virada De um mês Para o outro E começando então Essa fase nova Já com essa maravilhosa notícia Que você vai Que você vai a Polônia Você vai a Polônia Você vai a Polônia Lá em Guarapari Nós já combinamos Com o povo Sempre que eu falo Algo de Israel Todo mundo se manifesta Porque Deus Porque Deus é quem nos leva A Israel Da mesma maneira O Senhor também vai te levar A Polônia No prático Sobre a questão Da destinação profética Tem algo aqui Que eu quero conversar Com vocês É uma rápida palavra Primeiro Precisamos Definitivamente Remover do nosso meio A idolatria A idolatria Que está no sentido De apego Se você está aqui Buscando uma destinação Profética É porque Precisa acontecer Uma renúncia Nós não conseguimos Trilhar caminhos novos O caminho que Deus Preparou para nós Desde a eternidade Se nós não rompermos Com o ciclo Rompermos Com os nossos apegos Rompermos Com aquilo que nos segura Para que nós possamos Então empreender Aquilo que é novo Esse texto Começa falando Exatamente disso Dessa quebra Da idolatria Porque aquilo Que nos segura É a idolatria Aquilo que nos retém Para não cumprirmos O propósito Também É uma fortaleza No nosso coração Uma fortaleza Na nossa mente E esse texto Começa falando isto Porque Deus Quer nos abençoar Ele fala Ele fala de paz Na terra Ele fala de chuva No seu tempo Ele fala de uma produção Muito grande Ele fala Da ausência De Digamos assim De animais Isto é De riscos Para a nossa Estrutura emocional Física e espiritual Estou falando Sentido espiritual E quando chega No verso 5 Projete para nós O verso 5 Eu quero pontuar Apenas dois versículos Aqui O verso 5 Vai dizer o seguinte A debulha Prosseguirá Até a colheita Das uvas E a colheita Das uvas Prosseguirá Até a época Da plantação E vocês Comerão Até ficarem Satisfeitos E viverão Em segurança Na terra De vocês Isso aqui É um velho sonho Da humanidade Sonho De uma prosperidade Bíblica Maravilhosa Sonho De segurança De estabilidade Mas tudo isso Começa a acontecer A partir do momento Que os apegos São quebrados No verso 1 A partir do momento Que nós abrimos mão Daquilo que está No verso 1 Aquilo que nós Construímos Humanamente falando Aquilo que nós Construímos Emocionalmente falando Aquilo que nos retém Que nos segura Que impede A nossa destinação Profética Isto é Cumprir o propósito O Salmo 139 E 16 diz Que quando nós Éramos uma matéria Informe O Senhor já nos conhecia E a nossa vida Já estava escrita No livro dele Antes que os nossos dias Existissem Por que não vivermos isto? Por que não vivermos Essa abundância Essa segurança Do verso 5? Por que não ter a paz Que ele tem preparada Para nós? Por que está exposto A tantas coisas Que não é necessário Que nós estivéssemos Porque nós precisamos De mudanças profundas Para cumprir o propósito Profético Para o qual Nós fomos criados E quando chega O verso 10 Então Aí a coisa Começa a apertar mais Vocês ainda Deixar que ele Deixar que ele mexa Na nossa Pseudestabilidade Deixar que ele Remova marcos Antigos aqui Que não são bíblicos Deixar que ele Mexa nessa Idolatria Do verso 1 Deixar que ele Remova Algo que está Nos impedindo De cumprir A nossa Destinação profética Como romper Como sendo um Precursor Como foi João Batista João Batista Precisou Viver nos desertos Lucas 1 80 Fala Que quando chegou O momento certo Então ele foi Apresentado a Israel Mas depois que ele Viveu nos desertos Só que a nossa Alma ela é Deleitosa Ela não quer Deserto Ela não quer Ser treinada Ela não quer Essa destinação Profética Talvez você Seja até tentado Chegar no meio Da escola E achar que Não é aqui O seu lugar Não faça isto Porque os seus Valores humanos Estabelecidos por você Os seus apegos Eles serão Mexidos aqui Neste lugar Porque Deus Deus quer que você Seja alinhado Com o propósito Para o qual você Foi criado Ou você foi criada Provérbio 19 21 fala Que nós fazemos Muitos projetos Muitos planos Mas de Deus Vem o conselho Pai, Filho e Espírito Santo Reuniu o conselho E decidiu Para o que Criaria Apóstolo Zenir Antes que ele nascesse Já tinha algo Escrito no céu A seca da vida dele Qual a função Dele na terra Viver O que já está escrito No céu Para a vida dele E quando nós analisamos Isaías 30 21 Diz que quando nós Ouvimos uma voz Atrás de nós Dizendo Este é o caminho Andai por ele Não se desvie Nem para a direita Nem para a esquerda O que nós fazemos Andando Desviando Dos caminhos Preparados pelo Senhor Para nós Desde a eternidade Porque nós fazemos Muitos planos Planos que nos dão Que não dão em nada O que Deus Quer nos falar Nesta noite Que chegou o momento De você mexer Nesses valores Humanos Nesses apegos Nessas estruturas Que você criou De sobrevivência Emocional Ao longo dos seus dias Porque tem uma destinação Profética E essa destinação Ela é espiritual Porque o desejo Do Senhor Te alinhar Com aquilo Que eu projeto Dele para a sua vida Eu me lembro Que quando eu já Tinha 15 anos De ministério O Senhor Veio a mim E disse Que agora Estava começando O meu ministério 15 anos depois Eu tomei um susto 15 anos Que o Senhor Me treinou Duramente E continua Treinando Duramente Mas nem mesmo Começar a ser alinhado Com aquilo Que Ele queria Eu ainda era Por causa Dos nossos apegos Como é difícil Por exemplo Para mim Deixar o mundo Empresarial E humanamente Me aventurar Nessa carreira Que Deus propôs Para mim Hebreus capítulo 12 Fala que Existe uma carreira Proposta por Deus Para mim E para você E que nós Não podemos Sermos embaraçados Porque senão Nunca conseguiremos Correr essa carreira E ali o escritor De Hebreus Fala que nós Precisamos deixar Os laços E o pecado Que estão de perto Nos rodeia Porque além do pecado Existem os laços Os laços Que vêm Pelas nossas Muitas alianças Que fazemos Ao longo dos nossos dias São os nossos apegos São os nossos impedimentos Que quando chega O momento De uma destinação Profética Quando chega o momento De cumprir um propósito Estabelecido por Deus Desde a eternidade E aí então A nossa alma Começa a pular Começa a vir Um incômodo Porque certamente Seremos mexidos Aqui mesmo Essa escola É para isso É para mexer contigo Não para você Achar que está Indo tudo muito bem Mas é para que Vá tudo muito bem Não apenas você Ache Humanamente falando Mas que você veja Que você assim É alinhado com o propósito Para o qual você foi criado E você vai cumprir Esse propósito Na terra O verso 10 É um confronto Para a nossa alma Porque esse verso Nos dá a ideia Que existe algo Na minha vida E na sua vida Que chegou o momento Que vence Porque a Bíblia Está dizendo o seguinte Que nós teremos que tirar A colheita antiga Que ainda está sendo Consumida Que o celeiro Ainda está cheio Mas é uma colheita Antiga Para que a nova Que Deus preparou Seja então Inserida Nesse celeiro Meu Deus Mas isso Eu confronto Para a nossa alma Como eu vou mexer Em algo Que está dando certo Como eu vou Mexer Nos meus apegos Como eu vou mexer Na minha falsa Estabilidade Como eu vou mexer Num modo de vivência Que aparentemente É confortável Para a minha alma Mas que está fora Do propósito De Deus Quando Deus me chamou Do canto Acerca do ministério E me apertou Eu sabia No que daria Porque eu venho De uma família sacerdotal Eu sou a quarta geração Que sirva o Senhor E os meus filhos A quinta Pelo menos O que A gente tem conhecimento Os que estavam na Europa Eu não sei Mas a gente é Uma longa família sacerdotal Se eu seja louvado Por isso Glória a Deus Amém E aí então Eu chamei a Lourdes Falei Lourdes Você sabe Nós estamos sendo apertados E nós precisamos Tomar uma decisão Estava quebrado Não Pelo contrário Nessa época Como empresário Eu raramente Eu falo sobre isso Mas essa noite É uma noite propícia Para isto Como empresário Nós tínhamos Assim Escrituradinho Imóveis Nós tínhamos 34 imóveis Escriturados Sítios Apartamentos Terrenos 34 Um monte assim De escritura Ganhando um Bom dinheiro Por mês Talvez fosse hoje 40, 50 mil reais Por mês Eu chamei a Lourdes Falei Lourdes Deus está nos chamando Para o propósito Você topa Topa Olha Seu carro vai Seu cartão de crédito Sua conta Você continua topando Topa E quando foi um processo De 10 anos De 10 anos De tratamento intensivo De Deus conosco Sobrou uma casa velha Que nós moramos Ela disse que é antiga Eu falei Chamei de velha Diz que é antiga Ela é mais Mais chique do que velha Né? A casa que nós moramos Mas se você me perguntasse Se você faria de novo Eu diria para você Tudo de novo Tudo outra vez Porque eu comecei Necessidade no meu coração Pelo Senhor E pelo seu propósito Na minha vida Na terra Talvez você me pergunte E ela reclamou Nunca reclamou Do que nós passamos Durante esses 10 anos De tratamento Sabe por quê? Porque a melhor coisa É nós termos coragem De tirar a colheita Antiga do celeiro Para que Deus coloque Uma nova colheita Não é fácil Não é fácil Não é fácil Que mexe com a nossa Pseudo segurança Aqui na terra Mas que segurança Que nós temos aqui Nós não temos nenhuma Eu me lembro Eu me lembro que em 92 Tínhamos uma grande soma Que nós íamos montar Uma empresa no Rio Grande do Sul Estava tudo certo Para montar a empresa Aí o Fernando Collor Ele então assume o governo E coloca Zélia Cardoso de Melo Para ser ministra Vocês se lembram disso? Alguém se lembra Dessa história? Pois é Zélia Cardoso de Melo Assume o governo Dá uma canetada E sobrou cinquentinha Na minha conta Que segurança Que nós temos neste mundo? Nenhuma A melhor segurança Que nós temos aqui na terra É a nossa destinação profética É cumprir o propósito Que Deus O propósito para o qual Deus nos criou Mas a insegurança da alma Sabe? Mostre para a sua alma Que está em Mateus 6 25 e diante Quando Jesus diz o seguinte Ele não é poderoso Para dar a vida Que é muito mais difícil Não a sustentaria A grande questão É que a nossa alma Enche de ansiedade Como eu vou mexer No celeiro cheio Pegar essa colheita Distribuir Doar Fazer qualquer coisa Com ela Se eu sei Que vai chegar Uma colheita nova Que não sei nem qual é Mas eu preciso Ter no meu coração Essa convicção Do meu chamado Essa convicção Que Deus me chamou Como profeta As nações Essa convicção De que Há uma destinação Para a minha vida Eu não fui criado Eu e você Não fomos criados Por um mero propósito Ou melhor Nós não caímos De paraquedas Nós temos Um propósito Mas a grande questão É Será que eu tenho Coragem De mexer No meu celeiro Será que eu tenho Coragem De mexer Nos meus apegos O verso primeiro Está falando Exatamente Dos apegos Essa idolatria São os nossos apegos Essa idolatria Quando nós Não queremos mexer Tem pessoas aqui Principalmente desse lado Extremamente incomodadas Por Deus E nada tem feito Não adianta Mais um curso Mais outro curso Mais outro curso Não É momento De colocar as mãos No arado Mesmo que te custe Algo É momento De você abrir A porta Desse celeiro Antigo E remover Tudo Porque Deus Tem uma colheita Nova Para colocar E dentro Está no verso 10 Mas o novo De Deus Só vai chegar Uma qualidade De vida Só vai chegar Um contentamento Real No seu coração Só vai chegar Quando aquele Que for velho Vencido For removido A verdade Que essa palavra Nos diz Que existe Um vencimento Para as coisas Talvez a maneira Que você conduz O seu ministério Já venceu A sua empresa O seu negócio Até mesmo A condução Da sua família Já está vencida Você precisa De algo novo De Deus Mas isso Só vai acontecer À medida Que você começar A ter um alinhamento Com aquilo Que é o plano De Deus Para a sua vida E sabe Ouvir a Deus É algo muito interessante É muito desafiante Você já viu Pessoas que correm Dos profetas Correm De ouvir a Deus Até mesmo De orar Mais Quanto tem orado Porque sabe Que vai ouvir Porque na hora Que ouvir Vai descobrir Que tem muita coisa Velha Que precisa ser removido E é nessa hora Que a nossa alma Pula Nessa hora Que nós somos Confrontados Com uma realidade Que nós não queremos Enxergar E Deus te trouxe Essa escola Para mexer Com seus valores Essa escola Vai ser profunda Porque ser desbravador Eu não posso Desbravar nada Se eu estou Apegado Quando eu olho Para a história De Paulo Em Filipenses Capítulo 3 Do verso 4 em diante Até o verso 10 Paulo fala Dos apegos dele Que ele abriu mão Ele abriu mão Da religiosidade Partido político Lucros Convicções humanas Tudo que apegava A Paulo Ele considerou Como esteco E a ideia Quando passa O verso 10 O verso 11 Em diante A ideia Que nos passa Dessa passagem É de que Paulo diz Que ele esticava Sabe Quando a pessoa Está esticando Para cumprir um propósito Esticando Fazendo força Para ir em frente Até o alvo Mas sabendo Que existe algo Tentando segurá-lo Em todo o tempo É o celeiro antigo Que ainda está cheio No caso de Paulo Era o seu prestígio O homem criado Aos pés De Gamaliel Paulo tinha uma Era um iminente No meio daquela sociedade Da sociedade Da época Aquilo intentava Contra a alma dele Mas ele foi decidido Eu estico E eu prossigo Até o alvo Ele decidiu Isaías 43,19,18,19 Diz Não vos lembreis Das coisas passadas Nem considereis Não tenha consideração Para essas coisas antigas Porque eis que eu faço Algo novo Por acaso Não percebeis Já está saindo a luz Porque eis que Eis que colocaria Caminhos no deserto E rios no ermo Deus está falando O seguinte Tem um caminho Para que saiamos De um deserto Rios que irrigam A terra seca Mas nós precisamos Perceber o novo De Deus chegando Porque existe Porque existe uma colheita Nova para o meu Para o seu celeiro Mas isso só acontecerá E só virá A partir do momento Que eu não considerar As coisas antigas Eu removê-los Com paz e tranquilidade Porque quando eu tenho Coragem de fazer isto Repaginar a minha vida O novo de Deus Se estabelece Diga assim Tem uma colheita chegando Só isto Diga assim Tem uma colheita De Deus chegando A segunda coisa Que eu quero Pontuar contigo É que nós precisamos De uma nova dimensão Sabe Eu fico olhando Para Josué capítulo 3 Um dia antes De entrar na terra Prometida E agora então Eles passam Pelo meio da raial E preparam Todo o povo A entrar na terra Prometida E quando chega No verso 5 Josué diz o seguinte Santificai-vos Porque amanhã Fai você o maravilho No meio de vós Por que pensando Sobre aquilo Já era nova geração Só tinha Josué E Caleb Dos antigos Por que santificai-vos Porque o padrão De santidade Daquele povo Era para viver No deserto Numa guerra De conquista Era outro padrão Eles precisavam De uma nova Dimensão espiritual Precisavam De um maior nível De intimidade Com Deus Porque agora Eles precisariam Deixar todo o modo De vida Do deserto Tudo aquilo Que era a base A estrutura deles De deserto Precisava ficar Do lado de cá Do Jordão Não daria Para entrar em Gilgal E toda uma Guerra de conquista Inclusive Capítulo 6 Já começa Sendo confrontado Com Jericó Com os padrões Do deserto Não dá Para termos Uma destinação Profética Se nós Continuamos A viver E sermos Desbravadores Se começarmos A viver O modo De vida Que nós Vivimos Até o dia De hoje Você precisa Sair desta casa Nesta noite Convicto De que muitas Coisas velhas Vão ficar Para trás Deus vai começar A mexer Em algumas Coisas Na sua vida Poucos Amém Apóstolo Quando fala Em Deus Mexer A coisa Complica Mas lembre-se Sempre De Eclesiastes 7 e 8 Que o final Das coisas É melhor Do que o início Delas Diga-se O final Das coisas É melhor Do que o início Delas Mas para nós Temos essa Nova dimensão Espiritual Nós precisamos De um novo Nível De revelação Esse novo Nível De revelação Essa colheita Que está para chegar Que você Nem a conhece Ainda Mas como Poderá colocar Uma nova colheita Se antiga Está ocupando Espaço Quando você Olha para Levítico 6.13 Fala Que não pode Faltar lenha No altar Para que o fogo Não se apague Provérbio 26.20 Fala também Diz o seguinte Que quando não tem lenha Também o fogo Se apaga Nos dá a ideia O seguinte De que para você Colocar lenha nova Você precisa tirar Cinza Do ontem Para que a lenha nova Seja colocada Ali debaixo Daquela trempe É o termo Utilizado Para um fogão A lenha Para que você Possa ter Contínua chama No altar É uma nova Dimensão espiritual Que Deus Está conosco Nesse tempo Então não se surpreenda Deus te levar A Polônia Não se surpreenda Deus vai te levar A Polônia Estou liberando A palavra profética Sobre a sua vida Que você vai A Polônia Aí você exerce fé O seu nível de fé Mas para que A nova dimensão espiritual Que Deus tem para nós A cinza do ontem A colheita antiga Precisa ser removida Bem E nessa nova dimensão Você precisará Muito do Espírito Santo Mas muito Você precisará Dos dons Você precisará Dos dons De serviço Que estão em Romanos 6 12 De 6 a 8 Você precisará Dos dons ministeriais Que estão No capítulo 4 Verso 11 De Efésios Você precisará Dos dons De poder Que estão contidos Ali Em 1 Coríntios Capítulo 12 De 4 até 11 Você precisará De palavra De conhecimento Palavra de sabedoria Você precisa Voltar A profetizar Você precisa Voltar A novamente A falar em línguas Interpretação De línguas Inclusive Na nossa Última reunião Quando eu ministrei A palavra Com os pastores Eu falei Da saudade Do mover profético Que já não Vemos mais Quanto tempo Eu não via Alguém se levantar Na congregação Ser levantado Pelo Espírito Uma palavra Em línguas E alguém se levantar E interpretar Eu acho a coisa Mais linda Tivemos Nesse final de semana Um encontro Um congresso De jovens No sítio E isso aconteceu Lá Foi a coisa Mais linda Falei Olha Jesus Não deu nem Trinta dias Se você já Começou a responder Essa nova Dimensão espiritual Que Deus está Esperando de nós Que você precisa Nesse ano de 2017 Ler muito mais A palavra Do que você Lia em 2016 Orar muito mais Do que você Tem orado Tinha orado Em 2016 Muito mais Tempo de consagração Do que você Tinha antes Porque esse tempo São dias difíceis Quando os nossos Apegos nos tiram Da presença de Deus Aqui do verso Primeiro Aí vem o animal Selvagem Aí vem a falta Da chuva No tempo certo Aí vem a falta De paz Mas quando nós Abrimos mão Desse celeiro Antigo Desses apegos Antigos Deus começa a dizer Então agora A verdadeira paz Virá ao seu coração A sua casa Será protegida Que coisa tremenda Quando nós começamos A cumprir o propósito Do Senhor Sabe que a primeira coisa Vai nos acontecer Uma profunda paz Virá ao seu coração Até mesmo no meio da guerra João capítulo 14 No verso 27 Quando Jesus disse Deixe-vos a minha paz A minha paz Eu vos dou Não vou lá Dou como o mundo dá Não se turba O vosso coração Nesse temorize Era um momento De oposição Estava conversando Com seus íntimos Porque era chegado O momento Da crucificação Mas mesmo assim A paz Estava no coração dele Quando nós andamos Baseado nos celeiros Antigos Nós somos expostos Às questões Desta vida Expostos A um governo corrupto Expostos Às nuances Da economia Expostos A tudo isso Que está No mundo atual Não apenas no Brasil Mas nesses dias Que antecede A vinda de Jesus Você tem que ter paz Ter paz no meio da guerra Com o propósito profético Quer ter paz No meio de toda Essa conturbação Lance-se Numa nova dimensão espiritual Se você começar Essa escola Com essa concepção Do novo de Deus Sem medo Mergulhando nos rios De Deus Recebendo a cultura Do céu No seu coração Sendo orientado Discipulado Aqui neste lugar Se dedicando Você pode ter certeza No dia que você Me encontrar aqui Ou qualquer outro lugar Você vai me dizer Olha A colheita nova chegou E eu não sabia Que era a melhor coisa Do mundo Levanta suas mãos E glorifique Adora Eu sei que você pode Fazer melhor É para Jesus Que você está fazendo É a Ele Que você está adorando Glorificando Bendizendo Engrandecendo Vamos colocar de pé Eu vou orar por vocês Antes de voltar A palavra para o pastor Elmi Feche seus olhos E coloque as suas mãos Dessa maneira Olhinhos fechados Espírito Santo Eu entreguei Os teus filhos A palavra O Senhor colocou No meu coração Mas Senhor Eu declaro agora Diante do reino espiritual Eu não tenho Autoridade Legalidade Ou ferramentas Para tomar decisão Por ninguém Mas eu sei Que cada um Aqui nessa noite Pode decidir E remover a colheita Antiga Para receber o novo De Deus Por isso Meu Deus Haja agora Na vida de cada um Tira meu Senhor Os medos Os medos Com relação Amanhã Porque Mateus Capítulo 7 A partir do verso 7 Fala Que nós Que nós que somos Maus Sabemos dar Boas coisas Aos nossos filhos Quanto mais O Pai Celestial Nos dará A nós Então nós estamos Tratando das coisas Do reino Por isso Por isso Espírito de Deus Remove Todo medo Tira toda Covardia Emocional Espiritual Da vida Dos teus filhos Meu Deus Um dia Paulo Falou para Timóteo Timóteo De Deus Por isso Senhor Vem agora Pai E opera Na vida Dos teus filhos Meu Senhor Por isso Espírito de Deus Toca agora É uma nova Dimensão espiritual É uma nova Dimensão espiritual É uma Destinação Profética Que está sendo Estabelecida Na vida De cada um Meu Pai Por isso Senhor Toca agora Senhor Toca Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Vai tocando agora Vai tocando agora Senhor Toca 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 Vai tocando agora Toca 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 Vai tocando agora Espírito Santo Toca Toca Em nome do Senhor Jesus Cristo Vai tocando agora Porque os teus filhos Precisam ser lançados Nessa nova dimensão espiritual Um novo nível De revelação Senhor Os olhos dos teus filhos Precisam ver E ouvir E ouvir E o coração entender Em nome do Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Estou Toca 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 Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor E agora De olhos fechados Começam a orar em línguas Levanta a sua voz Em línguas Levanta a sua voz Em línguas Levanta a sua voz Homens e mulheres Cheios do poder De Deus Se manifesta Boa aleluia O Senhor O Senhor Levanta os profetas Dessa geração Levanta os sacerdotes Meu Deus Dessa geração Levanta os sacerdotes Levanta os sacerdotes Levanta os sacerdotes Para dizer que tu és o rei Aleluia Isso está acontecendo No mundo inteiro Ao mesmo tempo O Espírito do Senhor Está ativando Os seus profetas Levantando os seus profetas No mundo inteiro Ao mesmo tempo Para dizer que tu és o rei Os nossos olhos Têm visto Os nossos ouvidos Têm ouvido Aquilo que o Senhor Têm feito Nessa geração Para dizer que tu és o rei Aleluia Pra dizer que tu és o rei Aonde estão os profetas O Senhor Sempre é terra Onde estão os profetas O Senhor Onde estão os adoradores Aonde estão os adoradores Que adoram o Espírito Em verdade A tua igreja A tua igreja te adora A tua igreja te adora Adore, adora a ele igreja Adore a ele igreja do Senhor Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora Os teus profetas te adoram Os teus profetas te adoram Aleluia E os teus profetas te adoram Os teus profetas te adoram Yeshua Os teus profetas te adoram Aleluia Pra dizer que tu és o rei O rei O rei Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer, pra dizer Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Levantamos a nossa voz Pra dizer que tu és o rei Levantamos a nossa voz Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o rei Levantamos a nossa voz E falamos que tu és o rei Tu és o rei Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o rei Se vocês não profetizarem Se vocês não proclamarem Eu poderia até fazer com que essas pedras Proclamassem Mas não será necessário pedras falarem Porque há poucas que falam Há poucas que profetizam Há homens e mulheres Jovens Adolescentes Crianças Anciãos Que o Senhor Têm levantado nessa geração Com uma voz profética E é como nós ouvimos E fomos ministrados Aqui nessa noite Pra que o novo do Senhor Venha É necessário que o velho Seja retirado Jesus ensina esse princípio Pra igreja Quando ele diz Não se pode colocar Vinho novo Em odre velho Não se pode colocar Vinho novo Em odre velho O Senhor Está restaurando A nossa estrutura Mudando a nossa dimensão Mudando a nossa estrutura Pra que nós possamos Receber o novo Que ele tem Aleluia Vamos adorar a Deus Com mais esse canto Não é cantar mais uma música É adorar a Deus Com mais esse canto Aleluia Nos leva a sala do trono Deixa ele te pegar pela mão agora Para ele te levar Na sala do trono O profeta é aquele Que é levado Na sala do trono E ali na sala do trono Você tem visões Se deixar Você tem visões de Deus O profeta é aquele Que traz da terra Aquilo que ele vê no céu O Senhor diz Lá em Amós Capítulo 8 Verso 7 O Senhor não fará Coisa alguma Sobre a terra Sem antes Revelar Os seus servos Os profetas Deus quer mostrar A nós Aquilo que ele Há de fazer Deus vai te dar Uma visão agora Daquilo que ele Há de fazer Na tua própria vida Se você quer ver Feche os olhos E adore Deus vai te dar Uma visão Daquilo que ele Está fazendo Na tua vida E que ele Há de fazer Na tua vida Os que esperam O Senhor Foram Com asas Como a águia Foram Correrão E não se cansarão E andarão E não se fatigarão E andarão E não se fatigarão Deus não descobre Senhor Daquilo que o Senhor Tem Que o Senhor Há de fazer Na nossa vida Eu é que sei Que pensamentos Que tem a respeito De voz do Senhor Pensamentos de paz E não de mal Pra te dar um futuro E uma esperança Renova as suas forças Aleluia Que esperam no Senhor Aleluia Mas nós queremos mais Aleluia E nessa noite Não queremos Ficar na superfície E nós queremos Entrar naquele lugar Que ele preparou Que se chama Me levar Deixa ele te levar Vai Deixa ele te levar Deixa ele te contribuir Pra esse lugar Tua beleza Eu quero ver Tua beleza Eu quero ver Mas queremos entrar E nos levar E assalar o trono E mostra a sua beleza Quero ver Nós não queremos ficar Mas nos levar E assalar o trono Mostra a tua beleza Quero ver Quero ver Tua água Nosso amor Nos leva Assado no trono Mostra a tua beleza E vem nos sentimento Quero ver Tua paz De dentro Pra fora Deixa ele te pegar Deixa ele te pegar Aí dentro De dentro Pra fora Até nos consumir De dentro Pra fora E ele nos pega Nessa noite Deixa ele te pegar Aleluia Aleluia E vem e beija-me Me conta a glória E vem e beija-me Me conta a glória E vem e beija-me E vem e beija-me São os filhos São os filhos São os filhos Nós queremos Pois Deus Nós desejamos Deixar Teu fogo Queimar E nos leva Mais fundo Ó E vem nos submergir Em águas profundas Queremos ouvir Tua voz Nos leva Mais fundo Vem nos submergir Em águas profundas Quantos querem Entrar nos rios Nos leva Mais fundo Nos leva Mais fundo Vem nos submergir Em águas profundas Queremos ouvir Tua voz Nos leva Nos leva Mais fundo Vem nos submergir Em águas profundas Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz É sobre É sobre Descobrir Aquilo que precisa ser Exposto A luz Para que Deus Avalhe as coisas Que podem ser Abaladas Para aquilo que é eterno Permaneça Querido Se tem coisas Na sua vida Que podem ser Abaladas Que podem vir Luz de Deus Que o fogo pode consumir Para que aquilo que é eterno Permaneça Querido Aqui é seu lugar Aqui não é sobre professores Aqui não é sobre igreja local Aqui é sobre desatar Derramar Destruir Fortalezas Para edificar E plantar Para construir Coisas Deus tem te dado Preciosidades Como diz Apóstolo Paulo Existe um tesouro Dentro de vasos de barro Nós somos os vasos de barro Tem tesouro aí dentro Que precisa sair para fora E o vaso tem que ser quebrado Amassado Para que se mostre o tesouro Então se você quer que tesouro saia de dentro de você Aquilo que é eterno Aqui é seu lugar Seja bem-vindo A Escola SACA Módulo Petfinder Que você seja um desbravador Para desbravar Aquilo que está dentro de você E que para se manifestar Através de você Em nome de Jesus Madre Amém Nós já estamos encerrando Semana que vem Terça-feira que vem Às 19h30 Estaremos aqui novamente Quero incentivar você Que venha Traga outras pessoas pra cá Como eu disse Ainda há tempo Pra se matricular nessa escola Mas antes de você sair Abraça pelo menos as 3, 4 pessoas E deixa Deus te passar Libera uma palavra de Deus Pra vida desse irmão Amém? Aleluia, Deus abençoe a sua vida, se você tiver alguma dúvida e quiser conhecer a temática da escola, os pontos que serão abordados, lá no site escolaessacar.com, você tem todas as informações.